Olá minha galera, você que segue a TV Esporte da Branca, um forte abraço, aqui quem nos fala é Lildo Miguel, estamos aqui para fazer o sorteio do grande torneio que acontecerá nesse domingo lá na Arena Changs Bar, do meu amigo Changs Bar. Gente, perdoe mais uma vez a gente fazer esse sorteio ao vivo no programa Top de Primeira desta sexta-feira, mas infelizmente a virose nos pegou e hoje sexta-feira 21 do 4 a gente não vai fazer o programa Top de Primeira porque a nossa garganta está muito ruim. Desde já, muito obrigado meu amigo Changs Bar pela confiança no nosso trabalho e dizer para vocês que você quer fazer o sorteio do seu torneio, do seu campeonato, vem aqui com a gente, estamos de portas abertas. Então, vamos agora fazer o sorteio do grande torneio que acontecerá nesse domingo, a partir das 13 horas, lá na Arena Changs Bar, do meu amigo Changs Bar, 13 horas. Chegue cedo galera, não vamos nos atrasar, vamos para o sorteio. Boa sorte a todos. As equipes participantes vão ser São José, tá bom? Está aqui no potinho, São José. Olho da Aguinha. Olho da Aguinha, tá bom? São seis equipes. Olho da Aguinha. O Gull de Beber. O nome é esse mesmo, tá aí, ó. Gull de Beber. Gull de Beber. Não, difícil de falar, mas a gente está tentando falar aqui. Se não for esse, desculpem. O Vila Real. Tá bom? A Oficina LK. Oficina LK. E por último aqui, a equipe do São Francisco. Alô galera do São Francisco, aquele abraço para vocês aí. Galera carinhosa, né? Estão todos seguindo a TV Esporte para dar abraço agora. Muito obrigado a vocês. Então, seis equipes aqui no torneio do nosso amigo Changs Bar, no Arena Changs Bar, nesse domingo. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Puxar aqui logo a primeira equipe, né? Para vocês verem aqui. Sempre com a mesma transparência, como se estivesse ao vivo. Tá bom? Eita, que a garganta começou. Primeiro time a jogar, Oficina LK. Segundo time a jogar, meu amigo Xandão. Gente boa. Um abraço para você aí. Segundo time a jogar, Alô galera do sítio São Francisco. Um abraço para vocês mais uma vez. Segundo time a jogar, o São Francisco. E o terceiro time a jogar. Vamos lá. É o São José. São José. A terceira equipe a jogar o torneio do nosso amigo Changs Bar. Lá na Arena Changs Bar, nesse domingão. E agora, vamos tirar aqui os confrontos. Tá bom? Agora vamos ver aqui os confrontos. Quem vai pegar quem. Tem três equipes aqui dentro. Vamos tirar aqui a primeira. Que vai enfrentar o Oficina LK. Que vai enfrentar o Oficina LK. Vila Real. Primeiro jogo, Oficina LK. E Vila Real. Segundo jogo. Tem duas equipes ainda aqui dentro. Vamos lá. São Francisco e quem. Atenção, galera do sítio São Francisco. São Francisco e o Goldbeber. Goldbeber. Nome difícil de dizer. Mas está valendo. Acho que esse time aqui é de cruzeiro. Siga o meu amigo Changs Bar. Se eu não estiver enganado. Se eu estiver, me perdoe. E como só tem uma equipe. Não precisa nem mostrar. Só sobrou. A equipe do. Olho da Aguinha. Olho da Aguinha. Bonitinho para vocês. Vai enfrentar o São José. O torneio do meu amigo Changs Bar no domingão. O torneio de futebol na areia da Changs Bar. Com seis equipes. Vai ser os seguintes jogos. Oficina LK. E Vila Real fazem o primeiro jogo. São Francisco e Goldbeber. Faz o segundo jogo. São José e Olho da Aguinha. Fazem o terceiro jogo. Boa sorte, meu amigo Changs Bar. E pode ter certeza. Aquela galinha que você prometeu. A gente vai comer ela depois. Deixa eu melhorar da garganta. Melhorar aqui da garganta. Dessa virose. Que já me pegou pela terceira vez. Está valendo. Um abraço a todos. Vocês que acompanham. TV Esporte Pedra Branca em todo o Brasil. Perdoem mais uma vez. Não apresentar o programa hoje. Mas está valendo. Um abraço a todos. Continue se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Nosso Facebook. Nosso Instagram. E cresce a cada dia. Um abraço a todos. Fiquem todos com Deus. É aquela frase de sempre. Estamos juntos. Porque juntos. Nós somos mais fortes. Valeu. Galera boa. Tchau, tchau.